A Netflix finalmente lançou o filme Ladybug e Cat Noir, que é uma verdadeira obra de arte. Uma grande porta de entrada para um novo público conhecer a origem dessa amada obra. Inclusive, já tá rolando rumores de que o filme terá uma sequência, onde muitos de vocês foram lá no Instagram perguntar se é verdade. E eu fui atrás dessas informações, e nesse vídeo eu falo pra vocês sobre tudo o que sabemos até agora sobre o filme Ladybug e Cat Noir, parte 2. Vamos lá! Fala galera, beleza? O filme Ladybug e Cat Noir é uma releitura dos episódios Origens, parte 1 e 2, só que de uma forma diferente e com a proposta de ser musical. Eu confesso que foi um ponto negativo da produção, já que tira um pouco do foco da história, sem contar que descaracteriza os personagens. E na boa, eu não curti essa ideia, e acredito que muitos de vocês também, já que filmes musicais é muito maçante. Fala sério. Na minha opinião, eu acho que seria só esse o ponto negativo que eu vi na história. De resto, o filme entregou um belo trabalho. Apesar de algumas pessoas terem questionado a aparência dos personagens, que estavam um pouco descaracterizados. Pode até ser, mas eu acredito que não atrapalhou o filme. Agora, o filme teve muito fanservice, com muitas coisas que os fãs gostariam de ter visto há muito tempo na série. Eu sei que você pode me dizer que eles mudaram algumas coisas da história, mas lembrando que essa é uma história à parte. Ela não influencia em nada a história original. Essa é uma versão exclusiva para o cinema. Inclusive, a ideia do criador junto com os produtores é fazer uma trilogia no cinema. Então, galera, sim, teremos uma continuação. E isso já está confirmado tanto pelo criador, quanto pelos produtores. Tanto que na cena pós-créditos do filme já mostra isso, onde vemos a Natalie indo até o santuário atrás do quadro do Gabriel, onde ele guarda seu maior segredo. O corpo conservado de sua falecida esposa, Emily, dando a entender que a Natalie será a próxima vilã do segundo filme. Também, em uma entrevista no TikTok, Jeremy Zag revelou que o roteiro do segundo filme já está concluído, o que é um sinal promissor de que a data de lançamento não deve estar muito distante. Mas e aí? Quando teremos o segundo filme de Ladybug e Cat Noir? Bem, galera, infelizmente, ainda não foi confirmada uma data de lançamento oficial. Mas tudo indica que a produção desse segundo filme está bem adiantada, levando em conta que esse primeiro filme demorou em média de 4 a 5 anos para ficar pronto. Sendo assim, é possível que o segundo filme chegue aos cinemas em algum momento de 2026, 11 anos após o lançamento da primeira temporada. Mas e aí? O que pode acontecer em Miraculous, as aventuras de Ladybug e Cat Noir 2? Bem, galera, não temos mais informações sobre os detalhes da continuação. Porém, Jeremy Zag afirmou que o início do segundo filme será ainda mais impactante do que o final do primeiro filme. O que nos deixa ainda mais curioso para saber o que vai acontecer nesse novo filme. Acredito que a trama explore um pouco mais a evolução de seus poderes mágicos. Esse primeiro filme foi uma história de origem para os personagens, explorando o início da jornada de Ladybug e Cat Noir. Onde até vimos a identidade secreta reveladas um para o outro. E até mesmo Rock Moth sendo desmascarado pelo próprio filho. Pois é, e esse filme nos deixou uma grande expectativa para o futuro. E acredito que o segundo filme tem tudo para ser melhor que o primeiro. Agora, uma coisa eu já posso adiantar para vocês. O segundo filme terá novamente músicas, assim como esse primeiro. Mas eu não acredito que é algo que vai estragar o filme. Apesar de que, na minha opinião, eles poderiam fazer o filme sem música, né? Mas agora, eu quero saber a opinião de vocês. Gostaram do filme? Na sua opinião, ficou legal ele sendo musical? E o que você espera dessa parte 2? Quem será o próximo vilão? Será mesmo a Natalie? Ou quem sabe, a própria mãe do Adrian? Me fala a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Obrigado por esse vídeo. Espero muito o teu like. E te espero no próximo vídeo. Obrigado, galera. Fui! Tchau, tchau.